Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro. Hoje dia 5 de 6 de 2014, vamos analisar o par Euro-CHF. Euro-CHF estou identificando uma oportunidade aqui na ponta compradora. Analisando o gráfico diário, o preço no momento está exatamente batendo em um suporte. Vou colocar em outra cor essa, vou colocar em branco. A linha mais grossa. Ok, então nós temos o preço batendo no momento em um suporte do gráfico diário. O preço encontra-se em uma consolidação, podemos traçar um triângulo e traçando a CLTA, o preço também testando a CLTA. Fez um rompimento, voltou, retornou para dentro do rompimento, que nós estamos analisando o gráfico diário. Nosso alvo aqui é a parte superior desse triângulo, essa LTB que nós traçamos. Proporciona 33 pips. Pegando esse período, um time frame menor aí, podemos fazer uma entrada com risco ganho favorável. Um exemplo em 15 minutos, o preço testou, subiu, está vindo testar novamente. Vamos aguardar aí o fechamento do candle, testando novamente essa zona aqui de suporte e o preço sentindo. Nós podemos fazer uma entrada com o stop logo abaixo da mínima aí já gerada, buscando aí esse alvo de 30 pips. Ou, de uma forma mais conservadora, um time frame menor aí, H1, por exemplo. O preço já montou, o Facebook tentou fazer um pivôzinho aí. Nós podemos fazer uma entrada com fechamento acima desse nível aqui, de abertura e fechamento desses candles de volatilidade, que foi notícia que saiu pouco tempo atrás. Girou esse nível de resistência aqui, podemos fazer uma entrada em H1. O preço fechando acima desse nível. Esse nível está em 1.21950, fazendo um número arredondando aí as últimas casas, 950. Então, o fechamento em H1 acima desse nível nos proporciona uma entrada mais conservadora, buscando aí esses quase 30 pips. E aí, pessoal, vamos acompanhando a movimentação do EURUS-CHF.